Bom, olha eu de novo por aqui, trazendo mais informações através do canal Brasil Notícias. Gente, 1º de agosto e olha esse mês até o dia 15 a giripoca ainda vai piar. Bom, 1º de agosto, 2022, sou Fagundes, fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, para que a gente não cometa os mesmos erros de 2018 em relação a alguns tipos de candidato. Ou a um nicho de candidato, eu vou usar esse termo aqui, não é lixo gente, é nicho, com N de navio, pelo amor de Deus. Alguns nichos, algum tipo de candidato que a gente cometeu a bobagem de se deixar influenciar. Primeira coisa, influência. Esse é um tipo de candidato que você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque o cara muitas vezes na rede social é uma coisa. O cara na política é outra. Mas o cara está defendendo ali, às vezes, a democracia, às vezes o cara está ali defendendo o Bolsonaro. Gente, muitos canais, eu acho que vocês já perceberam isso, muitos influencers na internet, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram e blá 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 blá, vocês já perceberam isso. Eles, ó, isso, eu quero seguidores, monetização. Muita gente busca isso nas redes sociais. E aí o cara, em nome disso daqui, ele cria uma defesa ferrenha, que você fala, putz, esse cara é o cara. Ele vai lá, ele compra a briga, ele papa. Vou dar um exemplo pra vocês. Alexandre Frota. Mas é só esse? Não, eu vou dar outro exemplo pra vocês. Pepa. Hã? A Pepa, lembram? Esses dois aqui, pintavam e bordavam. O Frota invadia eventos. Ele foi até naquele tempo lá que teve em São Paulo, aquela apresentação com o cara peladão lá, deitado no chão, que a criança foi lá e tocava o cara. Ele chegou a entrar lá dentro do estabelecimento que estava fechado e brigou e fez isso e pintou e bordou em nome da moral, dos bons costumes. Mas quando o Bolsonaro não deu ansiosos, mas quando o Bolsonaro não deu ansiosos, não deu cultura pra ele, foi o tempo, tudo, mano. Acabou. O homem picou a mula. Pepa. A Bolsonaro de saias chegou até a fazer cursos nas redes sociais e foi gente pra caramba que comprou os cursos dela. Quando não teve o que queria também, queria aparecer, queria a presidência da Câmara, queria ser a queridinha do presidente, aquela coisa toda. O que ela fez? Na primeira hora pulou fora do barco também. Nós vamos falar de um cara aqui que tá vindo nessa mesma pegada. defendeu uma causa, é influencer na internet. A questão, gente, é, o cara tá buscando o holofote ou ele é o que ele realmente é? Porque tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que eu faço. Se eu me candidatar a qualquer coisa, cara, não vota, mano. Eu sou bom no que eu faço aqui. Isso aqui eu sei que eu gosto. Agora, política, pra ser deputado, não vota em mim não, mano. Não vota não, porque não é a minha praia. Não vota não. Se aparecer lá, aparecer na telinha lá, e o goleiro presidente do... Cara, fala, pelo amor de Deus, faço crédito, cruz da armada, treme, faqueira, não, queira, não, queira, não, de jeito nenhum. Não vota não, não vota não. Se tiver como votar contra na Runa, vote contra eu lá. Vote, pelo amor de Deus. Não vá nessa onda, não. Prós oficializa Pablo Marçal na disputa pela presidência. Vamos lá. Ele é do Prós, Pablo Marçal. É o nome da figura. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe aí o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Pessoal, pedi sempre, pedindo mais uma vez a vocês, colaborem com o nosso canal, porque a gente precisa muito, mas muito, do apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho aqui. Bom, live política todos os sábados às 20 horas, e todo mundo sabe que na nossa live comentou, participou. Toda a galera que comenta aqui, que quer participar, tem um espaço na nossa live para participar. Afinal de contas, é vocês quem fazem a live. Vamos lá? O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, homologou neste domingo 31, durante convenção do partido em Brasília, a candidatura à presidência do empresário e influenciador Pablo Marçal, um cara que já foi bolsonarista, depois deu voadora no Bolsonaro, depois voltou a falar bem do Bolsonaro, não dá para entender muito, não. É a primeira vez que o PROS, registrado em 2013, lança um candidato próprio para o Palácio do Planalto. Nas últimas duas eleições, a legenda esteve em coligação com o PT... Opa! Esteve em coligação ao PT. Também é a primeira vez que Pablo Marçal disputa um cargo público. Segundo o PROS, o nome do vice-presidente na chapa ainda está em aberto e deve ser fechado a partir de negociações com legendas com as quais o PROS tem afinidades. Marçal informou que está em tratativas com mais de 10 legendas, acrescentou o partido em nota. E aí, deixa eu estermos mais... O empresário e influenciador ganhou projeção por causa de... É aqui, gente, que está o perigo. Porque o cara faz uma coisinha na vida e aí acha que agora não. Agora todo mundo, sou popular agora, todo mundo. E não é isso não. É por isso que eu voto em Bolsonaro. Porque Bolsonaro, lá em 90, nos anos 90, teve a oportunidade lá de se beneficiar com o dinheiro público. Ele disse, nananina não. Aquela história dos Opalas, né? Teve aquele dinheiro devolvido. Ele poderia ter se beneficiado. Ele disse, não, devolveu. Mas vamos tocar o barco pra frente. Bom, o empresário é o histórico do camarada, gente. Não é um evento aqui, outro ali. É o histórico de vida. E Pablo Marçal, ó. O empresário e influenciador ganhou projeção por causa de um episódio em janeiro de 2022. Ó, quando o cara surge. Em que liderou uma excursão com mais de 30 pessoas ao Pico dos Marins, em Piquete, São Paulo. E o corpo de bombeiros precisou ser acionado para resgatar parte delas. Goiano de 35 anos, Marçal se declara como cristão, filântropo e empreendedor mobiliário e digital. Mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista por formação. Além de ser escritor de 25 livros. Nunca, livros, nunca vi falar em Pablo Marçal até poucos dias atrás. Deve ser bons livros, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fui que eu parei. Acabou, terra. Acabou. Tá aí a matéria pra você ter uma ideia, gente. Pra você ter uma ideia, né? De quem é o camarada. Fez uma coisa boa. Se destacou ali por aquele ato. E agora ele vem e se lança candidato à presidência da república, né? Então, é complexo. Por isso que eu falo pra vocês. Gente, tome muito cuidado em quem vocês vão votar. Não votem. Às vezes ali, ele é... Talvez naquele momento, naquilo que ele fez ali, ele fez, né? Só que ele tá usando um ato de coragem, ou seja lá como for, e se promovendo em cima desse ato. E é aí aonde eu me preocupo. Por quê? Quando você faz uma coisa boa, você faz sem interesse, desprovido de qualquer... Né? Você vê, Bolsonaro, nos anos 90, vereador, devolve o opado. Ó, há 30 anos atrás. O cara nunca imaginou que ia ser presidente da república. Mas você vê que o cara já tem um histórico. Tem outras coisas aí que a gente... Você faz uma boa pesquisa aí, você vai vendo tantas outras coisas que Bolsonaro abriu mão. E hoje ele tá onde ele tá? Por mérito. Por mérito. Né? Então, assim, gente, tome muito cuidado na hora de votar. Escolham, mas escolham o cara com o histórico da vida do cara. Quantos mais eventos... Quantos mais atos que denotam... Que merecem a nossa confiança... Pablo Marçal já teve. Não vim aqui pra falar mal dele, não. Eu tô falando aqui pra vocês abrirem o olho e tomarem cuidado. Porque às vezes as pessoas se utilizam de boas ações para se promover. Quando, na verdade, a boa ação não é pra mim promover. A boa ação é pra ajudar. E a ajuda é como já dizia o velho e conhecido ditado. Você dá com a mão, sem que a outra veja. Assim que diz o ditado. Né? E... Ajudar... Como é que é? Você ajuda a todos sem olhar a quem. É um negocinho assim. É um ditadinho assim. Mas... Enfim. Tá aí, gente. O botão valeu demais se você gostou dessa matéria. Tá oficializado o menino. Né? Vai concorrer contra o presidente. Que já foi a favor do presidente. Depois já foi contra. É meio complexo. Vamos aos comentários aqui. Rosa Maria Santa. Ela escreveu... Ah, ela colocou aqui um monte de mãos. Ou emojis de mãos. A bandeira do Brasil. E... Né? Marcar aqui o coraçãozinho dela aqui. Cadê o botãozinho aqui? Colocar o coraçãozinho aqui. Marquei. Né? Deixa eu atualizar aqui, gente. A página agora. Para ver se tem novos comentários aqui. Verejamos. Varanhamos. Varanhamos. O pessoal está aqui. Rosa Maria Santa. Deixa eu ver. Solange Pocidone. O grande Solange. Ela escreveu aqui uns emojis. Já sei erro de cálculo. Mas igual dos patati e patatá. Ela escreveu aqui no vídeo. Abraão Ventralbe. Não existe a popularidade de Tarcísio. E abandona a disputa pelo governo de SP. Realmente. Foi um erro de cálculo mesmo. Nossa, Solange. Foi. Concordo contigo. É. Marcado o coraçãozinho aqui. Deixa eu ver outro. Sueli Schmidt. Como é que você está, querida? Não adianta dar pérola aos porcos. O mal se destrói por si mesmo. Verdade. Ele concorda contigo. Abraão Ventralbe. Não existe a popularidade de Tarcísio. E abandona a disputa pelo governo de São Paulo. Gente, quando eu olho. Os caras tinham tudo. Os dois irmãos, cara. Poderia ter se lançado. Um ao Senado. Outra à Câmara. Dos deputados. Eu fico olhando assim. Falo. Como é que pode? Os caras com tudo na mão. Mas resolveram... Fazer o quê? Tá aí. Bom. Fui, né? Fazer o quê? Abraço. Então vamos. Vamos lá.